Chegámos a Heitar de Seissa, estão ali a ver, estamos aqui a ver Uma água escura Apanhámos um seio Estamos ali a ver, a cor da água, aqui uma água preta 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 preta, tudo cheio de espuma Apanhámos, vamos aqui a ver, esta é a água de seio Que mistura-se logo na Ribeira A espuma que nós vemos lá entre o mar é esta aqui Está aqui, temos uma água preta 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 Era como se conheces, totalmente fluido Cargas e cargas de espuma Isto é uma visão quase dantesca Quem se lembra deste rio puro, limpo Apenas vamos lá, vamos lá! Viva! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.